Samanta Chumut chora ao lembrar de Paulo Gustavo, antes do desfile da São Clemente, que o homenageia. Morreu pela falta de vacina. O desfile da São Clemente fará uma homenagem ao humorista Paulo Gustavo, que morreu no dia 4 de maio do ano passado, depois de mais de 50 dias internado por causa da Covid-19. Amiga de Paulo Gustavo, Samanta Chumut chorou ao lembrar de sua morte. Ele morreu pela falta de vacina. É um momento alegre, mas muito sério para todos que perderam os seus, disse ela. A participação da atriz no desfile causava dúvida, já que ela havia ficado de fora do cartaz oficial que anunciava o artista como enredo da escola de samba do Grupo Especial do Rio. Nele estavam, entre outros, Houve confusão na chegada de sua família e amigos na concentração da escola. No local, integrantes da escola pediram para as pessoas abrirem caminho para que Dona Deia, mãe do comediante, conseguisse beber água.